Olha a qualidade de vida aqui no barco, espetáculo. Lá vamos à Vindima, à Ilha de São Jorge, à Fazenda da Pernadia. Olha o fujo. É para o Fernando bem penteado, para a Vindima, bem penteadinho, olha para isto, olha o que vai acontecer aqui, olha que maravilha, umas lampinhas mansas, que é uma maravilha, o lume está quase, isto é que a gente trabalha. Aqui à beira-mar. O homem não come a uva, o que quer fazer vinho, Fernando? A sobrar depois come. Ele não quer que coma melancia, mas come a minha uva. Olha a caixa do ar que grava. O sol é tudo indo apanhar ovo. Então, amigo, está revendo? A Vindima do farinha é para sair da do Fernando. Não há uma cervejinha para ninguém beber. Trabalho desta maneira. Foi doido. Eu ia dar vida antes de parar alguma coisa para depois pisarem aí. Pois, claro. É isso. Eu não tenho seguro. Não, não, não. É uma responsabilidade. Dar vida aí a essas pessoas e depois... Mas a caminharem para fora e não querem apanhar mais uva nenhuma? Não, não, não. Eu vou brindar vocês, mas agora primeiro é apanhar as uvas. É. Agora já estou gostando do vinho. É. Primeiro vamos apanhar as uvas. E tem ali água... Bastante água. Ah, bastante água. Bastante... Bastante vinho. Não, eu enganei-me, desculpe. Tem bastante vinho. Mas o Fernando é mal criado com bebida, por isso vai ter que beber a água hoje. Não, eu não sou mal criado. Eu tenho... Na minha banda, eu não brindo enquanto estão apanhando uva por causa de pôr-nos pisarem. Tu já viste a responsabilidade. Eu não tenho seguro. Não tenho nada. E tu, um gajo de piso a sair... Vou lá já. Bem amigos, aqui no dia da Vindima na Fejanda Penedia. Aqui para começar, já promete qualquer coisa. Pode não haver uva, mas lenha a arder, não falta. Olha para isto, hein? Ah, o almoço está quase. O almoço da Vindima está quase. Quase. Vamos ver se os meus homens estão a trabalhar bem, se estão a apanhar uva. Se tem uva. Vê o que é que se passa aqui. No bolo já tem uva. Olha o Fernando aqui com dois cachos. Tem uva, Fernando? Ah, tem. Aí vou comer. Não, não, não. Isso é para vinho. Homem, come na sua. Oh Fernando, não faça isto. Homem, deixa-me fazer vinho primeiro. Depois de encher o barril, então bebe. Coma. Não, não, não. Também vai comer uva? Vou comer um com vinho. Ei, não chega a fazer vinho. Está doce. Está doce. Está doce. O Fernando já tem um balde quase cheio, ah? Já tem um ali e atrás tem quase cheio aí. Vamos apanhar cada um, dois baldes de uva. Não. É, tuçaste queira seis baldes. Eu vou apanhar dois, o Dino vai apanhar dois e alguém vai apanhar outros. Não, aí não pode. Eu fui à sede aqui. Ei, vocês tiveram sorte, ah? Eu fui à sede aqui. Apanharam aqui o meu vizinho. Vi do pico para aqui passar a sede desta maneira. Se não és João. É João, obrigado pai. Estava aqui um trabalho muito legal. Agora tive sorte. É menos essa que gasto. Se o João devia ser outro. Para apanharem sobretudo. Também vai beber. Para apanhar isto tudo. Ouça o Faria, também vai beber uma cervejinha. Tem para mim, não é? Tem. Ah, por não tem que ser a mão de João. Obrigado João. Olha o que é uma mesa farta aqui em casa, em casa de um pobre. Olha aqui, olha o que está aqui. Olha o que está aqui. Olha a carninha, Fernando. Pô. Em casa do Faria não se passa fome. Em casa do Faria é... Todos comem com muita alegria. Todos comem com muita alegria. Olha o que não come só levia. Olha a lapinhas, olha. Olha lapinhas. Olha lapinhas. Olha lapinhas. Olha lapinhas e lapas. Olha queijo de São Jorge. Olha copos. Olha copos para a gente enxergar. Olha queijo de São Jorge. Olha doce figo do pico. O vinho então é que é o JP. Olha aqui pescoço. Olha aqui, ó Fernando. Espera aí, ó Fernando. Olha aqui as coelhas do pico. Olha aqui pescoço. Olha aqui pescoço. depois de... depois de... depois de... receita para aí? 5 quilos até uma cadeira aí? Sim. Tem mais uma frigideira dessas. A primeira coisa é lapas, ó. tem mais uma frigideira. Isso é para comer tudo. Nossa. Tem figos. Tem aqui bananas aqui do quintal. Tem queijo da fábrica de São Jorge. Tem três garrafas de vinho. Tem aqui a doa nossa. Tem... Olha tem... Tem sardinhas. Tem fartura aqui nesta casa. É pá, a vez tem convidado do amigo da Teixeira. O Teixeira, está a ver aqui uma casa farta. Era o Ife Silva, é? Isto aqui. Queria dizer. Isto nem a mesa do rei da Arábia. Nem a mesa do rei da Arábia. Do rei da Arábia? Hum. Há um lugar que também estava aqui. Aqui. Ah, o Ituíno na casa do... Na casa do vizinho não se contenta só com o café. Pois não. Tem que ter aqui uma pinga da rica. Eu gosto. Eu gosto muito. Ah. Em casa da vizinha. Vizinha Bernadette de João. João. O nome deste afajado? Na fajado da Pernadinha... Dá para aqui, espécies e tudo... Todos comem e bebem com a lovinha. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Está bem? A senhora está vozinha? Ei, cuidado, cuidado. Ó, Bernardo. Na fajado da Pernadinha todos comem e bebem com a lovinha. Manda a mãe em casa de ferir. Vá lá. Que a mãe é essa cara. Ó, Fernando. Deve-se estar calado agora. Ó, Fernando. Não, vamos apanhar um. Não apanhar porquê? Ó, Fernando. Falta de um quarto para as quatro. Não quero saber. Não apanhei mais um. Já apanhei quatro válvores. É mentira. Apanhar só duas. Não apanhou nada. Não é verdade. Eu que apanhei quatro. Mas se tinha dito que vinha passar a férias, já não tinha vindo. Eu arranjava outra pessoa. Não, e vim dar um passanho. Não, não dá um passanho. Não, isto é responsabilidade, ó Fernão. Não dá uma ajuda assim. E preciso apanhar estas uvas, ó Fernão. Não dá uma ajuda assim. E preciso apanhar estas uvas, não é? Fazer rostos e fazer merdas e fazer coisas. E não apanhaste. Também se és de uva. Mas já apanhei quatro. Não, já apanhei dois válvores de uva. Já apanhei duas. E churrasquei. Então vais fazer uma pipadinha este ano ou que? E churrasquei. E churrasquei. E pus a mesa. Estive a grelhar lapas. E agora? Andei com estes válvores vazios a vendas sempre aqui. Como é para encher de uva, ó? A gente mais uma hora apanha o resto da uva, Fernão. A lancha só sai daqui a quatro horas. Não é daqui a quatro, mas é daqui a uma hora e meia. Mas dá tempo. Fernão, vem aqui mais um bocadinho. Senão ainda falo mais consigo. O mar enrola na raia. Olha o que sofre que eu estou. Quer dizer, ele não quer apanhar uva, mas quer cantar. Bate na raia e desmaia. Veja se é fino. O mar também é casado, ó. Também tem sua mulher. Bate na raia e desmaia, ó. Bate nela quando quer. E o mar enrola na raia. Ninguém sabe o que ela diz. E bate na raia e desmaia. Porque se sente feliz. Vais ter que pagar. Não, se quiseres que eu cante mais, vais pagar. Não, mas essa cerveja custa dinheiro. Isso já ajuda a pagar o trabalho. Não, não. Eu nunca ganhei dinheiro. Cantar mas vou começar a ganhar. Então, está aí uma cerveja para pagar. Homem tiroso, homem tiroso. Já ganhei outro dia cinquenta euros a cantar. Ah, ah, ai. Olha o buidão, ó. O homem não para com a moto, está com o João Manel. E trago-me um homem do Faial para estar a ver cerveja. Ó, olha para aí, ó. Olha o que é um trabalhador. Oh, este é tal bilhão que trouxe este para mim, é? Mas este são jovens. É essa, vá apanhar essa, vá. Esta é que é a minha. A minha coisa que quis trazer. Não. Para que aí? É para misturar o... Para que esse peidão? Não. Vamos apanhar mais uns seis minutos. Eu não apanhar mais uns que é um bago. Então tivesse dito que não vinha para aqui para trabalhar. Tu nem sequer à minha vinha foste quando eu vim demais. Eu não estava cá na ilha. Não estavas cá porque... Se eu fosse para passar a férias e teria trazido outra pessoa. Não. Eu confiei em si. Quem era a outra pessoa que quis trazer? Não tem nenhum que viesse, mas tu. Foi eu. E tinha pago o João Manel para ajudar a apanhar as uvas. O João Manel está farto de conhecer. Não está, João? Não. Ele é boa pessoa. Estás a ver? Estás a ver? Leva essa agora. Leva essa agora. Sim, sim. Ele logo vai-te embora. Não apareças mais. Oh, Fernando. Essa é mais que eu não sei ser. Eu não apanho mais nenhuma. Eu não acredito. Está a falar sério? Não bebe mais cerveja então. Olha só isto. Até brilha. Parece diamante. Olha que vem aqui ao lado. Depois de uma vindima isto cai bem. É só maravilhoso. Antes de ir para o pico. Temos aqui um cozinheiro que é um espetáculo. O João Manel. Isto aqui é trabalhador. Isto aqui é trabalhador. Isto aqui é trabalhador. Depois da vindima aparece aqui amigos que é um espetáculo. Não é pois. É durante a vindima. Durante a vindima sim. É. Eu vou cortar. Eu vou cortar o pão. Olha o pão da padaria. Delícias da Maria da Ilha do Pico. Estão quentando. E ali há morangos com açúcar. Está quase? Está quase. Só isto vale a pena. Só isto vale a vindima. Vocês olhem aqui a ameja da caldeira de São José. Até brilha. E aqui é a linguiça de São Jorge. Que é destaque. Que é destaque. Olha para aí. Isto é que é a qualidade. É porque tinha que tirar uma vida. Não se gostei muito mais era. Era isso que estava. Mas era que estava. Só para tirar as irmãs. É. Está bem. Mas já foi a primeira a tirar a brilha. Mas tem que tirar a brilha. Porque tem que ser o primeiro. Exatamente. Exatamente. Exato. E isso aqui é a qualidade. Diz. Já está quase. Já está quase. Já está quase. Já vem. Oi Edwina. Oi Edwina. Agora está melhor. É melhor que apanhar uma Edwina. Quem vem a São João tem uma manja, não é? Não é só que vem a São João! E uma meia bola! E esta coisa que tu vai fazer nós vamos ver lá para algum lado! É melhor que apanhar uma, não é? É melhor que apanhar uma! Os manjos são juntos! E tu não sabes qual é o remédio! Meio de pinto de vinho! Hummm! Isso é! Pessoal! Vem no bar! Vem no bar! É doceado que vem nos intestinos! Oh Fernando, a linguiça está boa! Ainda é para ver a linguiça! Espera aí! Este tacho estava cheio! O que é que aconteceu? Estava cheio! O que é que aconteceu a este tacho? Fernando, o que é que aconteceu a este tacho? Vocês deixem-me da mão que eu cheguei agora! Não, tu tens pouca coisa aí! E quer ver? É o prato do Fernando! Não é o prato do Fernando! Engraçado o Fernando! Já se despejou várias vezes! Já se despejou várias vezes! Já se despejou cheguei agora! É o meu tacho fica vazio no estante! Olha! O meu tem pouco! Pois! Porque tu despejaste! Ou faria! Faria não! Dobra a lingua! É que quando eu trabalhei muito com desto palco! Diga! Diga! Mas eu trabalhei muito com desto palco! E mandei para a rua! Vai comer para a rua! Para ter mandado embora! Foi! Tal e qual! Olha aqui! A dormir! A comer na rua! Não! Mas este prato é mentiroso! Não! Este prato é bonito! Este prato é lindo! E as outras coisas? Já estão no lixo! Ah! Vem para si! Vem para si! Eu fui o primeiro! Já está! Já está! A primeira! Clica tá! Vem para a presógeno! Trouxe as velhas das velas. E andava a atracar em elas. Aquilo era mesmo para rir! Uma tava toda lixada! Que não lhe... Toca! Vem para a presógeno! Vai chover, vai tu? Vai chover, vai tu? Vai chover! Vai tu! A tal como é? Vai sair a velha ou não sair a velha? Ó, vamos acabar ou não vamos acabar? Vai sair a velha ou sai a nova? Vamos acabar ou não vamos acabar? Bahia, a velha ou vai a nova? Ele está pisado ali num dedo, o Fernando está pisado num dedo e não consegue cantar. O Fernando pisou-se ali num dedo e não consegue cantar. Apanhar um com a estuva, bagou-se num dedo. Ainda é triste, não tem jeito para apanhar um. Não está lá o dedo Fernando, coitadinho. Vocês vejam lá, apanhar um bagou-se num dedo. É preciso ter pacientes. É falta de jeito, é falta de jeito. É falta de jeito. Uma vez foi na boca de uma broia. Agora foi na boca da tesoura. Fernando, e a velha da prendia? Está-me à espera. Fernando, a velha da prendia. Fernando. Ele está quase lavado, mas já está a chover. E a gente tem que acabar. Temos que acabar a vendima. Menos cinco não é. Temos que acabar a vendima. O barco é daqui a pouco. É preciso acabar a encher o barril. E o barco é daqui a pouco. Está bem, ainda falta por 40 litros lá dentro. Ainda falta por 40 litros lá dentro. Ainda falta por 40 litros lá dentro. Eduim, oh Fernando, deixa o dedo. Canta aí uma velha da prendia. Uma velha a se divertir. Trouxe as velhas das velhas. Que andava a cada melas. Que andava a cada melas. Que era a mesmo pra vir. Que não apanhava nada. E que por toda a soma. Que por dia não vale nada. Que a Vieira ter vergonha. Que é. É para o João. Também. Mais, mais, mais. Também falhou. É que a gente não filmei a moeira uva. É não pensar que isso veio do pico. Esse vinho. Pois. Isso é aqui. É aqui da fazenda por dia. Só que foi moído na adega do vizinho aqui ao lado. Na adega do João. Que é irmão da Manuela Matos. Vai lá. Toda a gente conhece a Manuela Matos no pico. E o João é irmão dela. A enfermeira. E foi moído na adega dele. Na adega do João. E agora está aqui mesmo só a pôr dentro do barril. Só a pôr no boído. Não é verdade, João? E eu faria não se digonar. É só tempo que fica aqui. Calamera está ali a pingar. E fica a dever favores. Ficas a dever favores? Não. E trouxe lá, depois trouxe tudo. Ó, pega aí e faz favores. Encosta para ali. Ó, Fernando. Faz fora, Fernando. O João não come minha mãe. Eu não percebi. Vai tornar a repetir. Eu não percebi. Se não venha só João não come minha mãe. Mas olha quem era está comendo. Isso também é verdade. Isso também é verdade. Deixou o prato outra vez. Graças ao seu amigo que temos aqui a comer a mãe. Os amigos que tem São Jorge. Não é o do Faial. É verdade. Os do Faial vão lá mas não. Um amigo mas um amigo de peso. Um amigo de peso. Um amigo de peso. Um amigo de peso. É verdade. Não. Os amigos. Não é o Os Amigos. Ah, tem vários amigos em São Jorge. Não, já está a palavra. É. Isso não é, não é. O amigo é só para um Os Amigos. E o Faria, o Faria é um deles não? Não. O Faria já não pertence a São Jorge já. Porque se eu agora é do outro lado. O prato do Fernando está sempre vazio. Pô, você está cheio. Sempre cheio. Não sei como é que é. Eu vou comer mais vezes aqui fora. Não, mas pode comer aqui dentro que eu sinto que é ver. Não, não, não. Aqui fora está melhor que a dia boa. Já vai comendo e despejando as conchas e depois vens filmar o meu prato. O meu prato tem pouco ainda, oh Renato. Deixa ver o doelo. Um prato doelo também tem pouco. O meu já foi. Tem pouco. Isto foi moído aqui na adega do João. O irmão da enfermeira Manuela Matos. E foi só chegar aqui agora e para dentro do barril. Mas o João é enfermeira Manuela Matos? É irmão da Manuela. Ah. Que é enfermeira na Madalina do Pito. E é o irmão João. É o irmão João. E a Manuela gosta muito dele. Gosta muito do João? Gosta. Gosta. Quem é que não gosta do João? Gosta. Gosta. Vem trazer lá. Vem trazer. Vem trazer. Vem trazer. Vem trazer. Vem a cartou a uva para moer. Vem trazer cerveja fresca. Cerveja fresca. Já agora é que não estou. Agora é que não estou, Fernão. Não precisava nem saber. Vem trazer já o vinho para pôr dentro do. Olha, não precisa levar vinho do São João Pico. É irmão. Imagina o que deve levar de São João Pico é um pouco de queijo. E ameijos. E umas ameijos. E os amigos. E o faria. E os amigos e uns amigas. Vinho. Vinho a gente tem lá no Pito. É a terra do vinho. De aqui para lá. É umas ameijos. Um pouco de queijo. 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 de queijo. Um pouco de queijo. E isso está a ficar tremido. Por caramba. Isto é assim. Acabou-se. O dia. E a Vindima foi o dia cansativo. Não podia acabar melhor. vocês não sabem, vocês não sabem as reunias que eu levo aqui dentro deste carro porque o Faria vai muito quente, muito quente é do sol, é do sol nota-se para a minha voz que o dia teve muito quente e eu vou aqui mas se fizer assim assim o Fernando já pode aparecer e ele aí já pode dizer a verdade vamos quente-se do sol e do trabalho a gente não bebeu nada por acaso não bebeu só vemos um copo cada vez só depois de verem o vídeo é bom dizer se bebeu ou não e se estamos em condições de subir mas assim ainda filmo para a frente mas está a filmar o cabelo branco isso é muito bonito esse cabelo branco e esse cabelo branco é lindo não viste aquela velha outra lá da França? não, não, não a portuguesa a dizer que tinha um cabelo lindo que eu não cortasse coitada pobre ela nunca viu mais ninguém o Murido estava ouvindo mas não estava ouvindo mas o Murido o cabelo dele é feio é porque não é seguro não é seguro não é seguro estamos a chegar aqui o asfalto à freguesia do Norte Pequeno e agora vejam se a filmagem não tem menos tremura só mais um bocadinho está a filmar o carro vocês estão a ver que estou a conduzir e estou a ver agora eu ia tocando e já cá estamos a chegar cá cima à freguesia do Norte Pequeno com um carrinho muito velhinho muito velhinho que eu vinha com o coração normal agora eu já estou mais bem disposto e se as pessoas não precisam saber se o carro é velho ou não então se saber é que chegámos cá cima isso agora é uma ofensa e precisam saber se eu sou velho ou novo agora é uma ofensa porque eu aluguei um carro as pessoas não precisam saber que ele é velho olha já temos nevoeiro e chuva nota se estamos a chegar aqui ao Norte Pequeno já tem nevoeiro e chuva isto é uma freguesia que eu morei 10 anos e é uma freguesia muito bonita mas tem este problema chegámos cá cima e está forrado de nevoeiro e vou pôr aqui o limpa-pingos porque está desculpa e agora tenho um problema porque o carro eu tinha que entregar na calheta e vai ficar aqui na freguesia do Norte Pequeno olha eu agora tenho que atender o meu telefone cortadinho do velhinho então eu estou lá que quero gravar não vai não vai não vai se pode gravar mas é beber não é o Fernando depois de um dia destes de trabalho uma viagem para a palha do Pico a ver uma cerveja é um espetágio não é? é considerado um luxo porque uma cerveja aqui no bar do barco é 1,70€ é considerado um luxo pois eu acho que sim num copo não é uma cerveja é um copo é um copo de papel uma cerveja que não tem gosto de cerveja não mas isso está fora de causa isso é uma vergonha o que está mais em causa é outra coisa não é em causa está certo é eu vir do faial para São Jorge vir de mar para ti perder um dia e ter que pagar o frete do faial para São Jorge e São Jorge para o Pico e... isso é para cortar porque isto não faz parte isto não faz parte estávamos a falar estávamos a falar da cerveja ser muito cara estávamos a falar e agora já vai falar do trabalho que vai fazer para mim pois pois não tem lógica nenhuma não tem nada a ver uma coisa com a outra então tira-se a lógica eu estou a falar um bar desses que não tem qualidade nenhuma levar 1,70€ para uma cerveja pois no barco e saia também então para o teu lado não tem lógica nenhuma e está-te a doer e eu gostava saber porquê não é que pagaste não o António Luís também pagou 1,00€ colaborou colaborou o António Luís colaborou também deu 1,00€ deu 1,00€ para beber uma cerveja e o Fernando outra tiveste de fazer um peditório um peditório para pagar uma cerveja a um homem que trabalhou todo o dia para ti exatamente e quer uma vergonha levar 1,70€ para um copo de cerveja num bar desses que não tem condições nenhumas agora porquê 1,70€? eu também aí eu dou-te a razão estes copos são mais caros? estes copos são oferecidos pela marca pela empresa isto é um copo de café é é oferecido é oferecido é oferecido é oferecido pela publicidade agora porque é que se leva 1,70€ para um copo de cerveja num bar? isso não se compreende um copo de cerveja não tem até mas o Fernando está cansado trabalhou muito não foi? trabalhei muito pois trabalhei muito mas eu também comi bem e ainda agora no fim chegou lá um amigo com uma moja gelada do santo cristo daquelas grandes fez lá uma pescada que foi um luxo mas ainda nos veio trazer ao porto das velas cara porque queria longe lá porque o barco não encostou na calheira lá prendia lá prendia as velas é é um louco cabinho mas então valeu a pena vir à Vindima do Faria em São Jorge? é pá valeu a pena por causa da só por causa da colombia da amizade dos amigos e tal agora andar ali ali de cu ao ar ali a apanhar o a trancar mas também não teve tranquei um dedo olha para aí olha o que eu fiz mas também hoje não teve com o pessoal e depois eu falei para ele pá me lance e como é que estamos é pá me lance e tal é pá não tens condições mas volto cá pronto agora como é que está com a tesoura na mão direita e corta a mão direita e não percebi ainda a tesoura estava na mão esquerda mas a canhoto eu faço com os irmãos e pá é que é um técnico é eu eu tinha a tesoura na mão esquerda é por isso nunca devia ter feito isso a uma estava dando bem a quebrar o papel e eu quebrei um pouco de escada eles começaram a cair e eu colocou a mão para apanhar atrás é por isso e ela estava o cubico ao ar é por isso nunca devia ter posto a tesoura na mão esquerda porque a mão esquerda não tem jeito nenhum para apanhar a trabalhar e eu nunca nunca devia ter feito isso só faria só faria e eu vou dizer mais e eu não estava a beber porque naquela hora ainda ainda não estava ainda não estava porque naquela hora a gente já tínhamos apanhado 10 palcos nu e ainda não tinha havido nenhuma cerveja nem um cachaça nada isso eu vou cortar porque não precisava nem saber nada nada eu vou cortar ele disse é pá não tenho seguro só depois não tenho cerveja eu não precisava nem saber eu vou cortar essa corta essa corta aí então corta aí não sabem não sabem não sabem eu por exemplo sabia os rios todos de portugal o minho o minho nasce onde? onde é que nasce do rio? onde é que nasce do rio? mas o pessoal do continente não conhecia? não conhecia? não conhecia? não conhecia? não estudava as ilhas de açores? o pessoal do continente não sabia o que eram os açores? e a gente tinha que saber a linhas fecas da continente e a gente tinha que saber a linhas fecas da continente eu sabia sim e porquê? eu sabia tudo sim e fui para a tropa e eles perguntaram-me se eu tinha ido com boi ou como é que eu tinha ido não sei e eu dizia para eles vocês estão a gozar com a minha cara? ou não? não sei é pá como é que tu não sabes os açores são ilhas fecas no meio do mar estão expostas no meio do mar porque a gente para sair de lá é num navio ou num avião mas éramos obrigados a saber a linhas fecas e os rios e eu por exemplo o rio Ninho o rio Ninho que é o que fica lá na ponta nasce nos montes cantábricos em Espanha passa por Nogar-se Monsão e Valência mas é Guaringa minha é verdade uma cerveja de comer uma cerveja de comer isso tem que ter que dor a viada toda ahhh vem cantei uma gatinha metade ou mais estão chorando quando eu acabo vamos lá ver se ela vai chorar essa senhora olha 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 vem aqui esse cara para trás o ó chão já a medival já a medival já o medival já a medival vocês ainda não estão cansado de fazer barulho barulho vamos levar não vou pode fazer olha Eles são maridas oh fez algum dia que sabes que não trouxe dinheiro ai pronto eu trouxe eu trouxe que já paguei Fernando, Fernando, está quase a chegar. Vai cantar uma cantiga. É preciso pagar ou quê? Claro. E quanto? É 100 euros. Não acha muito? Não, 100 euros. Eu canto 100 euros. 100 euros. Eu vou ver o que é que tens aqui. Eu vou ver. Veja lá quanto é que tens aqui. Veja lá quanto é que tens aí. Isto é para mim, é? É, está a pedir 100 euros. Veja se está 100 euros. Eu disse que cantava 100 euros. Está bem, mas veja se está 100 euros. Mas nunca mais acaba aí. 100 euros com S. Veja lá. 20, 40, 90, 60, 70, 80, 90, 95. Mas eu disse que... 100. Mas não canta por 95? Eu disse que cantava 100 euros. Está bem, mas eu só tenho 95. 100 euros com S. Mas canta ou não canta por 95? Não, já que não receu... Já estamos a perder muito tempo. Já estamos a perder muito tempo. Eu disse a ele que cantava 100 euros. Mas canta ou não canta por 25? 100 euros é 100 euros. Não era com eles. Estamos a perder muito tempo. O bar está a chegar. Canta ou não canta por 25? Menos 5 até cá. Dicas de 25. Dá uma lá mão. Não, eu canta sem música. Menos 5 euros ou canta sem música? Menos 5 euros é sem música. Se fosse para cantar com música, devia ser como aos 5 euros. Então vá lá. Vamos a isso. Vamos lá. Vamos lá. Umas pequenas portinhas existe ainda velhinho um quadro que me encontrei. Um retrato que é sagrado E nele fotografado o gosto da minha mãe E há dias fui-me deitar E o retrato que fui beijar Como é sempre o meu desejo Vi sua boca mexer Parecendo o que eu lhe dizer É tão doce esse teu beijo Mãe Tu partiste e não voltaste Mas ainda me deixaste E o teu retrato por ti Mãe E o teu retrato tão lindo Parece que está sorrindo Noite e dia para mim E esse retrato tão querido Tão velhinho e polido Que a minha mãe me deixou Como morreu disse-me ela Estou lá esta e aquela que com ti Tanto chorou E essa mulher tão querida Para me dar vida E a sua vida perdeu Meu Deus vos peço-me rezar E para recompensar Vai num bom lugar no céu Mãe Tu partiste e não voltaste Mas ainda me deixaste E o teu retrato por ti Não tem jeito Não tem jeito para palhaço Não tem jeito para palhaço Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo De VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual Especializada na cobertura de eventos Em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários Imagens de drone E outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo